E o carnaval tá chegando, eu já tô aqui no ritmo, descendo a ladeira Porto Geral, aqui pertinho da 25 de março, porque hoje eu tenho um super desafio, hein? Encontrar produtinhos de make e de cabelo para o carnaval. Ó o que eu tenho aqui, dá pra fechar aqui, ó? Dá pra fechar aqui, tia, ó? Eu tenho money, dinheiro, ó, ó, tá todo mundo olhando meu dinheiro aqui. Galera, eu tô rica, eu tô rica e hoje eu vou comprar muitos produtinhos. Desculpa, moça, vou comprar muitos produtinhos, será que dá pra comprar muitos? Ah, vamos lá ver e depois eu te mostro. Eu encontrei a Alice, que é vendedora e ela já tá animada, ó, já tá aqui, ó, no ritmo de carnaval. A Alice, me ajuda, menina, porque eu preciso comprar acessórios pro cabelo e pra make, mas eu só tenho 100 reais. 100 reais é muito ou é pouco, você acha? É o suficiente pra você sair daqui fantasiada. Eu tô vendo já umas cheirinhas aqui, que você falou que essas são as mais simples, mais baratinhas, é isso? Mais baratinhas, em torno de 22. Olha que linda essa de borboleta, 22 reais. A musa, pode ser a musa do carnaval. Musa do carnaval, 22 reais. Olha essa de flores com estrelas, tudo 22 e essa o sol é 23,80, mas eu quero ver essas outras que você falou também. Me leva lá? Leva, vamos lá. Ah, Alice, eu amei esses chapéuzinhos. Olha que lindo, quanto custa? 25. 25? Bonito, hein? Tem várias cores, ó, amarelo, vermelho, azul. E você falou que é legal que é unisex, né? Tanto pras meninas, pros meninos, todo mundo pode usar. Aliás, todo mundo pode usar tudo, né? Esse aqui de cowboy. Olha, lindo também, 20 reais. Tá barato, né, Flávia? A Flávia tá me ajudando aqui, nossa produtora. Baratinho. Essa eu achei um charme, coisa mais linda com... É, parece umas peninhas, né? Quanto tá essa daqui? Não sei. Varia, né? Elas variam de 31 a 88. Essa é 60. Essa é 60. Vou pôr essa aqui só pra vocês verem como fica, ó. Olha essa quadrinha assim durada. Linda, né? Ficou bonito. Eu amei. Acho que essa foi a que eu mais gostei daqui. Qual que é o valor? Essa é 65. Ixi! 65, é, porque ela é mais trabalhada, né? Eu só tenho 100 reais. Acho que se eu gastar 65, gente, aí vai... Aí não vai dar pra comprar o resto. Então tá, eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha escolhido essa daqui, que é a mais baratinha, ó. 23,80. Esse sol dourado maravilhoso pra brilhar muito no carnaval. Já vou pegar minha cestinha, então, que é essa aqui, ó. Cestinha na mão pra colocar minhas comprinhas. Já coloquei a primeira, que é a minha tiara por 23,80. Computa aí, produção. Agora, tem o glitter. Você me mostrou esse glitter, que eu achei charmosíssimo. Olha na pele dela, é um spray. E aí você pode colocar esse spray tanto na pele, no cabelo, na roupa, onde quiser, né, ali? Se quiser, depois só tomar um banho, saiu. Mas eu vi outras opções ali de glitter também, aí eu fiquei na dúvida em qual que eu vou levar. Esse tá 20 reais. E dura bastante? Dura bastante. Dá pra passar no cabelo, passar no corpo e ainda passar nos amigos. E aquele que não sai nunca mais, só tomar banho uma semana e o negócio tá lá brilhando ainda? Não, tomou banho e saiu. Eu sei, eu sei que eu já escolhi a tiara, mas, gente, eu preciso ver isso de perto. Pelo jeito, vai ser mais caro, não vai dar pra gente levar. Mas só de curiosidade, né? Essa daqui é tipo de rainha de bateria, né? Bateria é essa, o destaque da escola de samba. Olha que lindo. Posso colocar? Peraí, deixa eu colocar. A bela vista chegou, é carnaval. É assim? É assim. Tá sentindo ela firme? Tô. Ela encaixa direitinho na sua cabeça. É mesmo? Ai, gente, eu tô me sentindo, a própria rainha da bateria. Ai, ficou bonita, ó. O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu. Sou pai, pai, sorrindo. Olha a dela, que linda também. É a partir de quanto aqui, essas tiaras mais elaboradas? Elaboradas na faixa de 220. A partir de 88. A partir de 88. Essa daqui, ó, lindíssima, 88. 88 reais é essa. Adorei, menina. Mais incrementada, 220 e a sua maior, 480. Tá bom, meu amor. Tô me sentindo. Eu só queria... Eu só queria... Como fala? É que é cliente que não compra muito e que vem pipocar, né? É isso? É. Eu só tô pipocando, amiga. É isso. Confesso que eu me apeguei nessa tiara. Eu não vou levar porque tá caro, mas posso usar enquanto isso? Então tá bom. Aí eu já mato à vontade, né? Pronto. Ficou bonitinho? Gostaram? Esse eu vou levar um. Ele é adesivo, é isso? Adesivo. E aí você vai desenhando conforme a sua maquiagem. Ah, não precisa ser exatamente esse desenho. Você monta o desenho que você quiser. Bom, pensando na tiara que é dourada, que eu escolhi, eu acho que eu vou levar esse dourado aqui. Já separa um. Quanto que custa? 10 reais? Então separa. Já vou jogar aqui na nossa cestinha, ó. Cestinha. Computa aí, produção. 11 reais. Ai, 10 reais. Errei. 10 reais na nossa conta. Maravilhoso. Vou voltar aqui e a gente encontrou também o glitter pra passar em make. Isso. Pode passar no rosto, no olho, na boca, passar em cima do batom. Também pode. Ai, que legal. Então é tipo, é um, mas que dá pra usar em várias situações. Várias situações, isso. Ó, o dourado é lindo, mas acho que... O que você acha da gente colocar o vermelho pra dar uma quebrada no dourado? Quebrar o amarelo do sol, né? Será que eu tô escolhendo certo, gente? Então, ó, vou colocar nosso glitter vermelho, que custa quanto mesmo? 14,50. 14,50? Mais caro, né? Ah, é verdade. Não, ela tá certo, porque rende bastante. Isso aqui vai durar muitos carnavais. Vai. Vamos nos dois. Ninguém te pediu emprestado. Não empresta pra ninguém, vai durar dois carnavais por 14,50. Então, já bota na nossa continha, tá aqui, ó, esticou. Olha isso, meninas e meninos. Dá uma olhada nesses cílios que eu fiquei apaixonada, mas deve ser caro, hein? 6,50. 6,50 só? Olha, tem o verde, tem o vermelho, mas eu acho que vai ficar muito, hein, o vermelho. Ia ser tipo um furta-cor, né? É, colocaria o colorido já pra entrar no clima do carnaval. Colorido, você sugere? Não. Achei lindo, ó. Vocês gostam do colorido? Por 6,50? 6,50. É baratinho, dá pra levar mais, então eu vou colocar esse. Ai, eu não ganhei, então eu vou colocar esse, tá muito lindo. Então, 6,50, bota na nossa continha. Será que já passou os 100 reais? Não, né? Ainda não. Me conta, o que é isso aqui? Esse daqui são os gel com brilho ou os neon. Ele você pode passar no corpo ou no cabelo. Esse é neon, então quando tiver algum lugar com aquela luz negra... Negra, ele vai ficar aceso, sobressaindo a cor. E esse, mas só dá pra usar no cabelo, né? Não, esse é mais no cabelo. Esse daqui no corpo e no cabelo. Esse daí é mais no cabelo. Esse custa R$ 23,50, o neon. E esse daqui também. Mesmo preço. R$ 23,50. Pensando em otimizar a nossa maquiagem, os nossos produtos e tudo mais, eu achei mais legal esse com brilho. Porque aí você passa no corpo. Quanto que tava esse que você passou na pele mesmo? R$ 20,00. Era R$ 20,00. Mas não sei, eu acho que esse dá pra passar melhor no cabelo, na make, dá pra usar de várias formas. E tem a cor, tem cores diferentes, mas tem o furtacor. O que você acha? O furtacor acho que vai combinar bem. Lindo o furtacor, lindo. Então eu vou levar o gel furtacor por R$ 23,50. Pode computar aí também. Tá na nossa cestinha. Que mais, hein? Tem mais alguma coisa pra cabelo que a gente possa encontrar? Olha, eu tenho aquelas tranças coloridas. Ah, eu quero ver. Vamos lá. Vamos. Olha, tem tanta coisa que a gente tem vontade de levar muito pra casa. Ainda bem que eu só trouxe R$ 100,00. Se não, é só conta e estourar hoje aqui, ó. Adorei essas meias coloridas também. Dá pra compor look. Mas eu quero ver essas tranças que você tinha me falado, Alice. Ai, que linda. São coloridas também, ó. Coloridas, bem diferente. E aí, como é que faz? Ela já vem com o elastiquinho de cabelo? Elastiquinho. Quer ver uma aberta? Dá pra aprender de várias formas também, né? Eu quero. Posso ver aberta? Eu vou abrir pra você. Tá. Ó, tem rosa, laranja, roxo. Ai, deixa eu ver. Será que cor que a gente põe, hein? No nosso look pra combinar? O que vocês acham? Ó, os universitários ali. Os universitários estão dizendo que é laranja? Você acha que é laranja também? Edu, Tiago? Nosso câmera é laranja? Então tá bom. Laranja. Ó. Aí você pode fazer rabo, pode só uma partezinha do cabelo. Pode prender com grampo. Você tira essa parte e prende com grampo. Quanto custa? É baratinho, ó. R$ 12,50. R$ 12,50. Dá pra levar também. Então vou levar uma só, tá? Uma laranja. Embaladinha. Aqui, ó. Pronto. R$ 12,50. Cadê a moça da cestinha? Aqui, ó. Pá. Pronto. Computa aí. Bom, produtinhos escolhidos. Aliás, obrigada, Liz. Imagina. Você arrasou, viu? Isso. Obrigada a vocês. Olha, já dá aumento pra Liz, que ela é excelente vendedora. E o que eu faço agora? Agora eu vou fazer uma notinha pra você passar no caixa. No caixa. Isso. Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver quanto que dá a conta, né? Ai, não pode passar, hein? Você dá desconto? Vamos pagar agora. Missão cumprida. Comprei os produtinhos de cabelo, de make. E a conta deu o seguinte, olha, R$ 90,80, eles arredondaram pra R$ 90,00, ou seja, sobrou R$ 10,00 ainda. Agora a missão é com vocês aí no estúdio pra montarem um look usando esses produtinhos. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, um tremial. Você vai ficar legal.